E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. E aí galera, chegamos aqui no Poço. Vamos descansar um pouco, dar uma esticada na perna. Andamos metade do caminho ainda, falta ainda mais um tanto desse de tempo para a gente chegar lá. É longe pra caramba, em média umas 4 horas. A cidade que a gente está indo tocar agora é Arasatuba, que se chama. Vai ser um casamento lá, eu vou estar tocando com a banda Shogito. A gente parou aqui, que a galera vai dar uma esticada aqui, uma descansada. Daqui a pouco a gente faz mais uma parada. Foi bem corrido aqui para a gente conseguir vir. Deu uma atrasada também, mas creio que a gente chega lá perto de umas 11h30. E acho que a gente toca lá para meia-noite. Então chegando lá eu filmo mais um pouco para vocês conhecerem. Acabamos de chegar aqui no evento, a gente vai para o camarim, vou filmar lá para vocês. Daqui a pouco a gente começa o show. Foi bem corrido, paramos 3 vezes. Já paramos para trocar a última vez aqui só para a gente estar se arrumando, colocando a uniforme, se arrumando aqui para ir para o evento. E vou filmar lá para vocês conhecerem um pouquinho como vai ser o show lá, o camarim e tudo mais. Então bora com a gente. Tchau. 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 2, 3 e já. Amém! O que é o tesouro? 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 Essa foi a nossa moda pela Bahia É isso aí Pra quem não conhece essa banda de show games É, vamos também Essa banda de show games direto ao lado de Belão Preto Ele tem uma boa fama, com os vistas aqui com vocês Só tem um fã mesmo Como é essa? Como que eu comecei? Vamos sem rolar! Tchau Fã maior Fã maior Fãs Se inscreva no canal. E aí galera, já dormindo aqui, mó cara de sono, cansado pra caramba. Agora já é quase 7 horas da manhã. A gente saiu de lá, acho que era umas 4 horas por aí. E ainda falta 50 minutos pra gente chegar em Ribeirão Preto. Paramos todo mundo aqui no posto pra poder dar uma esticada. Hoje ainda tem eleição, tá todo mundo muito cansado. Mas vamos na batalha que já já a gente chega em Ribeirão e vai poder descansar de verdade. Todo mundo tá reclamando de dor nas costas aqui, dor no corpo. Porque tá bem complicado viajar e dormir na van, mas faz parte. O importante é que a gente já fez o trabalho lá. É muito massa fazer o trampo, mas o problema pior é a viagem mesmo. Porque aqui acaba cansando mais a gente. Mas já já a gente chega lá em Ribeirão. Acabamos de chegar aqui em Ribeirão. Tô indo pra casa agora. A gente parou ali pertinho da minha casa, na casa do Jão. Que é um amigo nosso, também da banda. E agora a gente vai descansar. O show é desse jeito. É bem corrido mesmo. Essa foi uma das viagens mais longas que a gente já fez. Normalmente a gente toca em lugares mais perto. Então acaba não dando tanto tempo fora de casa. Acaba não perdendo tanto tempo assim. Mas é sempre uma experiência nova. E é muito, muito bom. Você tá tocando junto com essa galera que é bem animada. Todo mundo é super amigo. Então acaba não sendo um trabalho. Acaba sendo um hobby remunerado, eu costumo dizer. Mas foi bem massa esse show. Mais um concluído. E os próximos que tiver, eu vou estar filmando também. Pra vocês conhecerem um pouquinho dos bastidores. Como que funciona tocar com bandas profissionalmente. Fazer um som com outras pessoas. E mostrar a estrutura de palco. E um pouquinho do nosso som pra vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo. Até a próxima. Valeu. Tchau.